Isso é um suco, um pão mágico, uma poção, bode maravilha Isso é um suco, um pão mágico, uma poção, bode maravilha Pega um funil, enfia tudo pro outro lado, vinha pera-pera, vinha galho e barro Pega várias cores pra deixar bem colorido, pega o pensamento pra criar um novo líquido Isso é um suco, um pão mágico, uma poção, bode maravilha Isso é um suco, um pão mágico, uma poção, bode maravilha Pega um funil, enfia tudo ali dentro, lama, grama, terra, um pouco de vento Pega logo água e areia pra brilhar, agora é hora da gente brincar com o novo líquido Isso é um suco, um pão mágico, um pão mágico, uma poção, bode maravilha Meu amigo sumiu Ué, cadê? Uhul! Lilipete! Não sei não, Lilica Isso não tá dando certo Ufa, que alívio, eu não ia mesmo conseguir subir de novo Vamos pedir ajuda pra Joana Olá meninas, que cara é essa? Perderam alguma coisa? O Lilipete E o fôlego? Eu não sei o que aconteceu A gente chama, chama, mas ele não responde Hum, que estranho Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele se perdeu? Será que... Vamos ver se a mala tem algo pra nos dizer É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Ô Joana, o Lilipete tá aí dentro? A mala guarda objetos e seres mágicos, Lilica Não cachorros fofos como nosso querido amigo Aqui está, meninas Mas o que a gente vai fazer com uma escadica desse tamanho? Dá pra achar o Lilipete com isso? Lá no alto tem o fruto dos frutos É necessário ir até lá Sobe, 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 sobe o Lala Sobe, 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 sobe até lá Ai, uau, quanta coisa! Esse sumiço tá deixando a gente maluca Precisamos ir, Lilica Obrigada, Joana Boa sorte, querida Oh, Zepp! Hippie, Lica, Zepp! Precisamos achar o nosso amigo, Zepp! Vamos! Tô com saudade do Lilipete, Lilica Será que ele tá bravo com a gente? Ou será que ele foi embora? Embora pra onde? Calma, dona, a gente vai descobrir Lilipete! Responde! Onde tá você? Aparece, Lilipete! É, eu tô ficando cansada Acho que ele esqueceu da gente Não, dona, espera Talvez o lado certo seja o outro Não aqui Vamos procurar em outro lugar Oi, Guida, tudo bem? Não, não, menina Estamos atrás do Lilipete Ele sumiu de repente Ele gosta de amores Puxa, não tá dando certo Eu tô com uma saudade que dói aqui Ai, não desanima, dona Nós vamos achar o nosso queridinho Obrigada, Guida Mas a gente tem que achar o Lilipete Vamos pensar, dona O que o Lilipete gosta de fazer? Onde ele gosta de ir? Ele gosta de cavar perto das árvores Sim Subindo os galhos mais baixos Sim E às vezes ele tenta pular pros galhos mais altos Você ouviu, dona? Ouviu? Sim Lilica Espera, mas de onde isso veio? Late de novo, Lilipete É ele! É ele! Aquele Lilipete, vem! É, pula pra aquele galho Depois pra aquele E depois E agora? A gente vai ter que subir? Não dá, essa árvore é muito alta Se pelo menos a gente tivesse uma Opa! É verdade! A escada! É, mas como é que a gente vai chegar lá em cima Com essa coisa tão pequenininha? De degrau por degrau No alto chegará Sopre com vontade Sopre bem fortão Já sei! É pra soprar! É! É isso! Assopra! Espera, Lilipete! Já vamos te pegar Tem gosto de Amora Não! Não faz isso! Uau! A gente pensou que você tinha ido embora A gente adora a Amora também, Amore Pode chamar que a gente vem sempre com você Todo dia a gente se via Era lambida na cara E carinho na barriga Mas um dia você sumiu Todo dia a gente brincava Entre os vales, na floresta, dentro de casa Mas um dia você sumiu Procurei em todo lugar Quando te achei O tempo parou E o coração começou a cantar Um trio de dois Precisamos nos preparar pra festa, Lilica O contador do tempo está desafinado E agora? Boa ideia, Lilipete! Vamos falar com a Joana Joana! Joana! O vulcão contador do tempo está muito maluco Você viu? Eu vi sim, querida O que será que está acontecendo? Ele doceu muito desafinado Ele parece apressado E ainda não está na hora da festa Muito estranho Muito estranho Vamos pedir ajuda para a Mala? É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Deixa eu ver aqui Tchulam! Uau! Um zinho! Poder se divertir Isso é boa peça A gente fica mil A gente fica mil Mal contenha pressa Só com dois Não estressa Lá com três Vai ter festa Canta, relaxa Ajuda nessa Só com dois? Lá com três? Onde? Vocês precisam descobrir Eu também não sei Me espera, Lilica Obrigada, Joana Tchouzinho Ô, Zepe! Ripi, Lica, Zepe! Vamos, Zepe! Vamos descobrir O que está acontecendo! Vamos rápido, Zepe! Olha, Lilica Será que essa é a nota perfeita? Um, dois, e... Tchá! Ai! Desculpa, pessoal É que a gente estava brincando E tentando descobrir Como afinal o mundo Repelica pra festa, né? Nós vamos cantar, cantar, cantar Na festa, festa, na festa Peraí! Vocês são uma dupla? Ah, já sei Uma dupla sertaneja Não, não, não Somos três, três, três Eu, ele aqui Tá faltando o seu plácido, né? Não vai dar Lá com três vai ter festa Lembra, Lilica A Joana cantou É isso! A gente precisa completar o trio E achar o plácido Vai ter festa, pessoal Não se estressa Vamos lá! Vamos lá! Falta outra! Completar! Seu plácido! O vulcão estava tentando avisar Que seu plácido sumiu, né? Seu plácido! Acho que sim Ai, dona, cansei Já estamos procurando faz um tempão Eu também tô cansada Pronto, acabou Chega! Você ouviu? Uhum! Como você foi para isso, a pedra pirada? Fui em busca Fui em busca da nota perfeita Rolar, rolando Cai, rolei Cai, aqui fiquei Vamos salvar o senhor Vamos salvar o senhor E a festa! Pronto! Pode ir! É, não vamos conseguir Foi mal, seu plácido Esquece festa! Esquece! Esquece tudo! Esquece! Esse som é bom, né, Lilica? É bom pra relaxar É, relaxar como a Joana falou Ohm! 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 Lilica! Lilica! Oi! Ohm! Oi? Ohm! Seu plácido! Ohm! Continua! Ohm! E com vocês O trio de três Tudo afinado Agora podemos curtir a festa Relaxar e brincar, né? Ahm! Ohm! Todo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Tudo tem um tempo certo pra acontecer De vez em quando é tão difícil esperar A gente quer que seja logo A gente quer que seja pra já E quanto mais a gente quer Mais demora pra chegar Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Tudo tem um tempo certo pra acontecer A festa boa tem horário e local A festa boa tem horário e local Quem chega antes não encontra ninguém Quem chega depois pode se dar mal Quem chega no horário certo pra ter festa legal Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Oh, oh, oh Vem, Dona! Pode pular! Uh! Êêêêê! Vai! Sua vez agora! Tá! Mas, dessa vez eu ouvi lá de longe Ei, seu Guido Tá tudo bem? Nariz Nossa, que coisa mais maluca Um Guido voador Põe maluca nisso, Lilica Vamos lá falar com a Joana Esperem um pouco, meninas Deixa eu ver se eu entendi Vocês estão dizendo que o Guido É isso mesmo, Joana Voou e depois se espatifou no chão Bem na frente da Lilica Ui! Estamos preocupadas Deve ter acontecido alguma coisa na vila Tem razão Isso não acontece toda hora Não acontece nunca pra falar a verdade Acho que devíamos dar uma olhada na mala É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Aham! Um parafuso! Às vezes a gente voa À toa Nem sempre é fácil Tudo se amontoa Às vezes a gente chora Quando tudo pior E quando tudo melhora A gente adora Vem vambora Vem vambora Valeu, Joana E torça por nós É, tomara que a gente consiga resolver o caso Ô, Zepe! Repelica, Zepe! Vamos lá, Zepe! Vamos ver por que o Guido voou É! 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 Espera, Lilica Na verdade Isso não é engraçado Você tá certa, Dona Vamos ver o que tá acontecendo Ah! Tchuuu! Tchuuu! Ah! Atchuuu! Ei, dona! Olha só aquilo! Que estranho, Lilica É uma nuvem diferente, né? Hã? Ah, ah! Você se machucou, Lilica? Não, tá tudo certo, dona. Só que eu não entendi por que aquilo aconteceu. Sabe, Lilica, eu acho que os espirros têm alguma coisa a ver com essa... Atchiiiis! Socorro! Dona, você tá bem? Uau, agora sim. Obrigada por ter feito essa caminha pra eu descer, Lilica. Ah, que isso? Escuta, Guido, por que tá todo mundo espirrando e voando desse jeito? Puxa, obrigada. O que será que o Guido Inventor tá fazendo, hein? Vamos lá, vamos descobrir o que ele aprontou. Espera, Lilica, acho que antes de entrar a gente devia se proteger. Bem pensado, dona. Mas com o quê? Ah, já sei. Tchaná! Agora nós estamos super protegidas. Ai! Calma, 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 devagar. O ventilador quebrou seu Guido. E tá soprando em cima das flores? É isso, Lilica! As flores têm esse negocinho que se esparrama no ar. É o pólen das flores! É isso! E ele tá fazendo cócegas no nariz de todo mundo. E todo mundo tá espirrando. Na tomada! Vamos desligar. E agora, Lilica, como a gente vai parar esse ventilador? Ai, não sei, dona. Ele tá maluco, pirato, piruta, doidão. Parece que tá faltando um... Parafuso. Temos que colocar ele aí. Tchau, tchau, tchau. Quando tem algum sentido descontrolado, fique atento. Pode até ser enlaçado, mas é perigoso voar com o vento. Atim, 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 voou! Atim, 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 voou! Quando o nosso corpo fica desequilibrado, tome cuidado. Tente descansar um pouco, escutar o corpo, faz um bem danado. Atim, 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 sarou! Atim, 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 sarou! Atim, 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 atim. Não, agora eu tô vendo uma coala, Lilica. Brincar de ver formas nas nuvens é muito mais legal. Vem! Não, nada é mais legal do que fazer bolinhos. Vem me ajudar! A coala que eu tô vendo só quer brincar das brincadeiras que ela inventa. Você é que só quer brincar das coisas que inventa. Você pensa que é a dona de todas as brincadeiras. Dona. Vem fazer bolinho comigo, vai. Hum, hum. O Lilipet tá certo. Vamos falar com a Joana. Ela pode te contar como a minha brincadeira é mais divertida de todas. Ela só quer brincar de ver formas nas nuvens. Ela não quer nem saber como a brincadeira funciona. E nós já fizemos bolo ontem. Calminha, meninas. Assim vocês me deixam tonta. Vamos pedir ajuda para a mala. É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora. Vamos ver, vamos ver. Ah! Um copo? Um instantinho, meninas. A mala está dizendo que tem mais coisa. Um sonil. Busca, 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 o que nos inspira. O nosso melhor precisamos passar. Busca juntar para a brincadeira perfeita. Brota. Brincadeira perfeita? Vocês precisam buscar juntas a brincadeira perfeita. Obrigada, Joana. Ô, Zepe! Replica, Zepe! Vamos descobrir qual é essa brincadeira perfeita, Zepe! Vem, Dona! Olha que perfeito! A brincadeira perfeita! Você vai amar! Vem! Não, eu não estou com vontade hoje. Você nunca está com vontade de brincar as brincadeiras que eu invento! Ai! Calma, Lilica. É só um graveto. E se a gente usasse todos esses gravetos e folhas que estão no chão para brincar de fazer comidinha? Não! Mas não era de comidinha que você queria brincar? Era. Mas não é mais. Eu perdi a vontade. Na verdade, eu perdi a fome. Desse jeito, nós nunca vamos achar a brincadeira perfeita. A gente pode fingir que essa pera é uma bola. Pega essa, Lilica! Puxa, me desculpem. Eu joguei a bola para você. Você tinha que tentar pegar. Tá vendo? Olha como você mandona. Mas em uma coisa, você está certa, dona. Nós nunca vamos achar a brincadeira perfeita. Brincar sozinha não tem graça. Não está nem um pouco legal. Está chato brincar sozinha. Vamos inventar alguma coisa? Que coisa? A gente já tentou, mas essa história de brincadeira perfeita não existe. Desculpa. Eu sei que eu fui muito mandona. Eu só estava querendo que a gente se divertisse. Ai! A Joana falou alguma coisa sobre juntar, juntar. Vamos juntar todas as coisas do mundo aqui. E quem sabe não acontece alguma coisa. Olha isso, Lilica! Oh! Ah! Esse brilho todo é perfeito! É muito lindo! Buscar juntar para a brincadeira perfeita brotar, como a Joana cantou! A brincadeira perfeita, Lilica! Ela existe sim! Bem que as flores podiam fazer uma escada enorme para a gente brincar com as nuvens do céu! E a gente podia até encontrar o rinoceronte! Ou podiam fazer enfeites maravilhosos para os bolos de barro e areia que podemos fazer! Isso é um suco, um pão mágico, uma poção, um pão de maravilha! Pega um funil, enfia tudo para o outro lado, pinha pera pera, pinha galho e barro. Pega várias cores para deixar bem colorido, pega o pensamento para criar um novo líquido! Isso é um suco, um pão mágico, uma poção, um pão de maravilha! Isso é um suco, um pão mágico, uma poção, um pão de maravilha! Pega um funil, enfia tudo ali dentro, lama, grama, terra, um pouco de vento, pega logo água e areia para brilhar! Agora é a hora da gente brincar com o novo líquido! Isso é um suco, um pão mágico, uma poção, um pão de maravilha! O Mundo 5 Você não me pega! O que foi isso? É o Vulcão Contador do Tempo! Ele tá... Ficando cinza! Ouviu isso? Vamos logo, Joana, porque o Mundo Replica tá perdendo a cor e ficando sem graça! Fiquem tranquilas, meninas! Alguma coisa estranha está acontecendo com o Vulcão Contador do Tempo, mas eu tenho certeza que a mala pode ajudar! É hora, é hora, é hora, é hora, malinha, abre agora! O que temos aqui? O Mundo tá perdendo a cor e ficando assim nada a ver e a gente vai pescar, Joana! É, não foi sentido! Vejam isso, meninas! Uma hora a gente cai, na outra levanta, pede um tempo para o medo e encanta Pesca o que tá preso e acalanta Ô, Zebe! Ripelica, Zebe! Vamos descobrir o que tá acontecendo, Zebe! Esse cinza todo tá me dando muito medo! Calma, seu Guido! Respira! A gente não tá entendendo nada! O que é que tá acontecendo aqui? Ai, por favor, Guidinho! Tenta contar pra gente o que tá acontecendo! Desiste, Lunica! Ele só chora! Esse Guido não pode ajudar! Ajudar? Guido, assim, é o perdido! Vulcão sozinho! Calma, seu vulcão! A gente vai achar o Guido Ancião! Como ele teve coragem de te abandonar e deixar o mundo Ripelica ficar desse jeito? Lilica, Brault, você vai! Nós vamos! Vem, dona! Pra Floresta das Areucárias! E por que você acha que o Guido Ancião vai tá lá? Não é possível! Alguma coisa aconteceu! O Guido Ancião não some assim do nada! Ele deve ter se perdido, sei lá! Qual é o melhor lugar pra se perder na floresta? Dona? Você tá ficando cinza! Tá tudo bem? Ai! Será que eu também vou ficar cinza? Temos que correr! Você tá ouvindo esse barulho? Será que é o Guido Ancião? É o cajado dele! Ancião perdido! Perdido, né? Eu posso ficar com esse cajado? O Guido Ancião tá afundando! Segura aqui, seu Guido! Pendura o medo, encanta! Pesca o que está preso, acalanta! Solta ele! Mas o Guido Ancião vai afundar e o mundo vai acabar! Me ajuda a prender essa linha, Lilica! Com cuidado, Lilica! Levanta as mãos, seu Guido! Força, Lilica! Acho que isso é seu! Me desculpa por achar que você tinha desistido de cuidar do vulcão! O senhor está pronto? Obrigado pela ajuda, meninas! Vem tempestade, vem ventania, raio e o entrão! Tá em perigo, tem muito medo dessa escuridão! Pede ajuda! Pede ajuda! Ajudar, ajudar, faz bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Um dia é um amigo, um dia é um vizinho, um dia é um velhinho da Vale Um dia é você que tá em perigo no meio do tempo Pede ajuda, pede ajuda, ajudar, faz bem Faz muito bem pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Alô, menina Já estou chegando, yuhu Olá, tudo bem por aqui? Acho melhor contar Então, Joana, a gente perdeu uma coisa Será que dá pra achar uma coisa igual a outra coisa no mundo Ripelica? Uma coisa igual a outra coisa Vamos consultar a mala? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Uma chave? O que você perdeu, você pode achar No fundo da gaveta, no chafariz As coisas vêm e vão, são fáceis de trocar O mais importante é a gente ser feliz Valeu, Joana, obrigada! E não tome chá por enquanto, tá? Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos lá, Zepe! Vamos achar outro bully igual o bully da Joana no mundo Ripelica! Ela pode escutar Vamos por aqui! Não, não, espera! Por ali! Ai! Foi mal, Lilica É que eu não tô bem Você não acha que a gente devia ter falado a verdade? Quer saber a verdade? Uhum Acho, mas agora já foi E você tem que se acalmar Tá, mas me diz só uma coisa Como é que uma pessoa fica calma quando tá nervosa? Ué, é fácil Basta a gente... Isso! Achar uma pista! Uau! Demais, Lilica! E ali tem outro, olha! Hora da ação! Vamos! Vamos parar um pouco, dona Vamos! Eu tô um caco Aquela pista não levou a gente a lugar nenhum Espera Levou-se? Ei! Guidos! Onde vocês acharam essas xícaras? Vai um chazinho, dona Quentinho Ai... Quero! É isso! Quero ir até lá! Onde? É isso! A casa do Guido Colecionador, dona Ele tem tudo o que todo mundo de todos os mundos precisa Eu acho que ele pode ajudar a gente Oi Guido, tudo bem? Olha, eu e a dona Nós estamos aqui com um problema assim muito gigante Nós quebramos um bule da Joana E agora precisamos achar um igual Eu tive reservado, mas não falei Agora ela vai ficar muito triste com a gente Uau! Só um minuto Vai, gavetinha Abre, por favor Ai, por favor Bule de sésamo! Ai Será que isso pode ajudar? Ah! Ai, você tava certa A gente devia ter falado a verdade naquela hora pra Joana Tudo bem, amiga Eu também não tive coragem de falar Ao trabalho, então? Aham Olá, Joana Já falo com vocês, meninas É que eu acho que eu perdi uma coisa Essa coisa seria, assim, um bule? Ah! Isso! Um bule! Isso mesmo, meninas Vocês sabem dele por acaso? Sim Quando ainda era vivo Então, Joana A gente, sabe A gente deixou ele cair Nós deixamos ele cair assim Pá No chão Foi mal, Joana Mesmo, desculpa Mas olha o que a gente te trouxe Tcharam! Ah! Ah! Que lindo! Sabem de uma coisa? Este presente só não é melhor que o outro presente que vocês me deram O outro presente? Qual? Terem falado a verdade Hum 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 Verdade 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 Muito difícil A festa é difícil Será? Será que nosso amigo vai entender? Ai, ai Quando a gente quebra seu brinquedo, fala ele sem querer Respire e fala Olha a verdade 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 A gente perde toda a nossa paz Você é capaz Dizendo a verdade, você é capaz Vale a verdade 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 A verdade é essencial pra amizade Essencial pra amizade A verdade é essencial pra amizade Quando falta alguma coisa Uau Este castelo está perfeitamente perfeito, dona Ah, de novo não, Lilipet É isso, Joana O Lilipet não deixa a gente brincar Ele só trabalha children Joana Joana Oi, desculpem, meninas Então vocês querem brincar e não conseguem, né? Vamos ver se a mala pode ajudar É hora, é hora, é hora, na linha, abre agora! Muito legal! Uma caixa de papelão! Mas o que será que tem dentro? Para descobrir o que tá errado, basta olhar um pouco pro lado Você vai se surpreender e nunca mais vai esquecer Obrigada, Joana! Agora nós vamos brincar sossegada sem ninguém pra atrapalhar! Boa sorte, meninas! Oh, Zepe! Ripilica, Zepe! Vamos achar o lugar mais calmo pra poder brincar sem parar, Zepe! Opa! Ai, eu adoro esse silêncio e o vento quentinho do verão Obrigada, Zepe! Agora nós temos um problema bem grandão pra resolver! Do que é que a gente vai brincar mesmo? Não sei, cara dona, veja bem, esse problema é muito problemático e... Já sei, já sei! Dona, vamos fazer um teatrinho! E você vai ser a nossa estrela! Que doidor! Não para! Nunca! Você também tá achando que isso tá triste demais pra parecer uma brincadeira? É, acho que tá faltando alguma coisa! A gente não conseguia mais brincar por causa do Lilipet! Daí a Joana abriu a mão e achou essa caixa pra gente! E a gente não sabe mais o que fazer com ela! Papelão? Fazer? Brincar? Fogão? Fogão? Não, seu Guido Inventor! A gente já brincou de comidinha ontem! É, não dá pra ser alguma coisa assim com mais velocidade, tipo um avião! Um avião de papelão! Pra gente empinar como pipa! Você consegue fazer pra gente? Eu vou adorar fazer o nosso avião voar com esse vento quentinho! Só que não tem mais vento quentinho! Cuidado, Lilica! Ele vai estragar! Aposto que se eu for mais rápido, ela sobe! Como é que a gente vai brincar assim? Você tem razão, Lilica! Tá faltando alguma coisa! Tá faltando gente pra brincar, isso sim! Podia ter vindo alguém dentro da caixa, né? E se a gente construísse um robô com essa caixa? Esse robô não fala, não anda, não sabe brincar! Eu sou o robô, mas posso fazer tudo o que você quiser! O que você quer que eu fale? Mudro! 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 Não, Guidinhos! Vem cá! A interação faz de conta! É! Ela tava fingindo ser um robô! Vocês não querem brincar com a gente? Ai ai! Ainda tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é! Será que a Joana não se enganou com essa caixa? Mas a Joana nunca se engana! Ela falou que, pra descobrir o que está errado, basta olhar para o lado! Lilipete! Como você chegou até aqui? É, Lilipete! Quem te disse que podia vir? A gente tá tentando brincar sem você! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Esse é o melhor e mais rápido da brincadeira de todos os tempos! Ai, era o Lilipete que tava faltando, dona! Era ele! Yeah! Uhul! Ah, ah, que foda você faz? A brincadeira é boa, Tim! Ah, ah, que foda você faz? Com você, a gente fica em paz! Pega um papelão, põe na grama e sente em cima! Segura com a mão, olha pra frente e sente o clima! Tá ouvindo começar! Uhul! Uhul! Ah, ah, que foda você faz? A brincadeira é boa, Tim! Ah, ah, que falta você faz Com você a gente fica em paz Puxa o treno, acha que a gente tá voando Olha as estrelas lá no céu iluminando Essa brincadeira é a melhor que a gente fez Quando acabar quero fazer outra vez Ah, ah, que falta você faz Com você a gente fica em paz Ah, ah, que falta você faz Com você a gente fica em paz Ah, ah, que falta você faz Com essa brincadeira é boa demais Ah, ah, que falta você faz Acorda, tartaruga Dormindo! Acordados! Acordados, dormindo! Acordados, dormindo! Acordados, dormindo! Acordados, a gente tem visita! É a Guida! Ela veio brincar de dormir e acordar com a gente! Pra vocês! Obrigada, Guida! O que esse desenho quer dizer? Ah, ah, ah! Guida, Guidinha, espera! Por que você veio entregar esse papel pra gente? Ah, ah, ah! Ah, 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 ah Ela tem alguma coisa pra vocês. É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora! Uma caixinha de música, um despertador. Pra tudo tem hora. É sempre bom lembrar. Nem tudo se controla. É melhor se acostumar. Oh, Zepp! Hippelica, Zepp! Vamos lá alimentar a montanha tartaruga, que a festa já está pra começar, Zepp! Mais rápido, Zepp! Eu quero cheirar logo na festa! Nossa, eu nunca tinha sido convidada pra uma festa tão festosa! Vai ser gigante! Eu disse, a festa da colheita é muito demais! Olha, Lilica! É lindo! Já essa comida não é nada linda. Ai, não é? Eu não entendo como é que alguém consegue comer isso. Não, entendo pouco sim. Ai, o cheiro é muito, muito, muito bom! Comida tartaruga, festa começar! É melhor a gente dar comida pra dona tartaruga logo, senão a festa não começa. Então a dona tartaruga é uma montanha? A montanha tartaruga! Uma montanha que tem que comer! Come logo essa comidinha deliciosa pra festa poder começar, tartarugona! Ela tá dormindo, Lilica! Dormindo? É? Como é que faz pra acordar uma montanha tartaruga? Coloca a comida na frente do narigão dela. O cheiro pode fazê-la despertar. Ui! Essa comida faz fóssegas! Vamos logo, tartarugona! Acorda! É hora do jantar! Cuidado! Eu não quero cair! Acorda, dona tartaruga! Será mesmo que isso dá certo, Lilica? Certeza! Ela vai acordar pra espirrar, aí ela come e a festa começa. Esfrega bem no nariz. O despertador que a Joana deu, Lilica! É ele que vai acordar a tartaruga! Isso! Liga ele, dona! Então prepara a comida dela. Se ela acordar, você oferece. Deu certo, dona! Come, tartarugona! A festa da colheita tem que começar logo! Isso! Come, come, dona tartaruga! Ah, que lindo! Essa é a festa festosa mais bonita que eu já vi! Mas sem música ainda não é festa, né? É melhor dormir de novo, tartarugona! Porque essa festa tá muito boa pra acabar assim tão cedo! Uuuh! Acorda, tem comida boa! Acorda, que o tempo voa! Você já dormiu um montão? Já passou a primavera e o verão? A gente já plantou, a gente já colheu, agora é hora da diversão! Acorda, tem comida boa! Acorda, que o tempo voa! Nuvens temperadas com minhocas, elas são doces e gostosas! Acorda, do minhoco, esse é o seu prato preferido! Nós já estamos reunidos! Acorda, tem comida boa! Acorda, que o tempo voa! Acorda, que o tempo voa!